Olá, sou Christian Albers, arquiteto e mestrando em Diversidade Cultural e Inclusão Social na Universidade Fevale. O meu resumo tem o título Eu Sou o Meu Trabalho, Vivências e Experiências e Uma Pessoa com Deficiência. A orientação é da doutora Jacinta Renner e co-orientação da doutora Michele Bar. As pessoas com deficiência no Brasil são cerca de 23,9% da população, sendo mais de 13 milhões de pessoas com alguma deficiência motora. Lima e tal comentam que apesar de leis definirem vagas, reservas de vagas, para assegurar o direito ao trabalho dessas pessoas, ainda existem inúmeros obstáculos para a inclusão desse público no mercado de trabalho. Macedo e tal ainda explicam que não existe uma neutralidade do trabalho. Ele também participa da formação da identidade do ser humano. Considerando-se essas relações sociais e as experiências pessoais, esse trabalho visa compreender as vivências e as percepções de uma pessoa com deficiência sobre o seu trabalho, tendo em vista as questões ergonômicas e de acessibilidade. Essa pesquisa de natureza básica quanto aos objetivos é descritiva e é um estudo de caso com uma abordagem qualitativa, que foi realizada no município de Linha Nova, no Rio Grande do Sul. Realizou-se uma entrevista aberta em profundidade e utilizou-se alguns dados do Diário de Campo. Escolheu-se um participante por conveniência, devido à sua singularidade do caso e também por ser conhecido do autor. A análise e discussão dos dados foi feita através da triangulação. Então, apresentando José, um nome fictício, é claro, com 43 anos e divorciado, ele estudou até a quinta série do ensino fundamental. Hoje possui uma renda de dois salários mínimos, sendo um salário da aposentadoria do INSS e outro salário do seu trabalho, que é feito informalmente. É deficiente físico desde o nascimento, porque o cordão umbilical enrolou-se nas pernas durante a gravidez da mãe, o que ocasionou uma atrofia. Então, José trabalha basicamente desde a infância, trabalhava junto com os pais na roça, fazia atividades, descascava, debulhava, milho, etc., sempre junto com os pais. Meneghel e Moura já comentam que na agricultura familiar, principalmente em propriedades com descendentes de imigrantes alemães, esse é muito forte o trabalho infantil e também de mulheres e idosos. Após esses instantes trabalhando em casa com os pais, ele passou a trabalhar, com a costura de sapatos, também fazendo isso em casa. Eram pagos alguns centavos por par que ele produzia. Ele fazia a costura da parte de cima do sapato na sola. Segundo o Maximiliano, esse trabalho dividido em partes, essas tarefas divididas e as manufaturas em partes, são muito comuns, são características da produção em massa, principalmente no modelo fordista-tailorista. Após esse tempo trabalhando em casa, ele passou a trabalhar em uma empresa de imóveis. E o interessante é que o José relata que o patrão fez algumas adaptações, principalmente um carrinho para ele conseguir se deslocar dentro da fábrica. O que chama a atenção também é a não adaptação do ambiente físico da fábrica, visto que o José tem que subir para o segundo piso, através de uma escada, para conseguir entrar no banheiro. Ele trabalha no porão e não tem um banheiro na parte de baixo. Percebe-se nesses relatos de José vários problemas ergonômicos na relação homem-máquina e homem-ambiente de trabalho. Ocorre, então, uma inversão dos pressupostos da ergonomia. Segundo Ida e Guimarães, é o trabalho que deve se adaptar às pessoas e não o contrário. Também verifica-se que a jornada de trabalho de José, ela passa de 11 horas por dia, eventualmente também em fins de semana. Então, Moraes e Montalvão explicam que resulta da carga de trabalho os custos humanos do trabalho. Então, isso pode resultar em doenças, acidentes, lesões, conforme a Telly já relatou em alguns momentos que ele teve lesões nos ombros. Então, nas considerações finais, o trabalho acaba moldando a identidade da pessoa com deficiência. Ela possibilita um alto reconhecimento e uma intensa troca social. Verificou-se que poucos estudos abordam essa vivência da pessoa com deficiência em ambientes rurais, onde a acessibilidade é diferenciada. Garantir a acessibilidade nas empresas é um dever dos empregadores, e isso não vem acontecendo de forma satisfatória. E para estudos posteriores, sugere-se aprofundar outras questões, por exemplo, a questão da remuneração e as percepções deles sobre felicidade e qualidade de vida. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.